E aí rapaziada, como é que vocês estão família? Tudo tranquilo mano? Mano, primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, pra geral que tá assistindo aí meus vídeos, certo? Mano, espero que na sua vida esteja tudo bem, ó a mulher no toque hein, pena que não viveu Yamaha, espero que na sua casa e na sua vida esteja tudo bem, tudo nos conformes família, chuta Yamaha, fodeu, vou ficar infectado, minha moto vai até morrer, família, vim jogar uma ideia com vocês, referente a um assunto que acontece muito, tá lá na minha página, tá ligado? A maioria dos assuntos que eu falo aqui no YouTube, é que o pessoal fala na minha página lá, então se você não segue meu Instagram, vou deixar aí, tá ligado? Vou deixar meu Instagram marcado, aí na tela, ou no direct, geralmente eu tô fazendo os vídeos sem edição mesmo, no direct, na descrição do vídeo família, encosta na descrição do vídeo, ou só coloca lá no Instagram mesmo, arroba favelavence, que já vai aparecer lá, certo? Acho que se você colocar a favela vencer também já aparece, família, é mano, o assunto que eu vim tratar pra vocês é grau mano, por que que o grau não é liberado, tá ligado? Porque até o UFC, que os caras ficam se batendo, que nem louco, jorrando sangue pra lá e pra cá, é uma arte liberada, e por que o grau de rua não é mano? Sendo que quando tem, quando tem evento que a gente consegue um espacinho pá, mano, tem equipe de rocam que dá grau mano, tá ligado? Equipe dos próprios polícias mano, que dá um grau, tá ligado? Aí você parou pra pensar, mano, se até eles gostam da arte, se até eles acham bonito, por que que a gente não pode dar uns graus também? Vou dar a minha opinião sobre o assunto, sobre grau de rua, eu apoio? Eu não apoio grau de rua família, que nem essa rua aqui, eu chegar, dar um grau aqui no corredor, pá, com a moto dormindo Como acontece em vários vídeos aí que me mandam, não apoio grau de rua família, por que mano? Erros acontecem com todo mundo Tô errado? Erros acontecem com os melhores e com os piores, com quem tá aprendendo Eu tô aprendendo, eu posso falhar mano, assim como o Hugo Milgrau já falhou, Ricardo Muniz, Caminho de Alemão, Éder Mano, até os melhores falham, tá ligado? Até o pessoal de equipe profissional falha mano, tá ligado? E se eu falhar no Rodograu, por exemplo, um espaço fechado que o pessoal invadiu pra dar grau, se eu falhar lá, provavelmente só eu que vou me lascar E aqui? Que tem essa mulher que tá voltando do trampo, que tem esse cara que tá cansado, que não tem nada a ver com a minha história, não tem nada a ver com a minha arte Eu danificar o carro dele, se ele tiver a pé, eu danificar a vida dele por causa de um bagulho que eu tô sendo irresponsável, certo? Então na minha opinião, na minha opinião não né, eu vou falar o português claro, preto no branco, certo? Sem muito blá 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 Grau de rua família, nunca vai ser liberado, tá? Se você gosta da arte, assim como eu gosto, aceita, aceita que não é menos É o que eu tenho pra te falar Se você ficar remoendo E ai, vamos fazer passeata Que meu Deus Se eu ver Rocan, eu vou xingar ele Porque eles não liberam a grau de rua, cara Você vai passar a sua vida toda Se lamentando numa questão que não tem fundamento Não tem fundamento Agora outra coisa que não tem fundamento, família É a gente conseguir um espaço privado, sei lá Eu tenho um sítio lá Um sítio também é foda, vai Eu tenho, na minha rua, uma rua sem sair, né? Tá ligado? Mano, de domingo Troquei ideia com os moradores Falei assim, ó Das oito da manhã às quatro da tarde Eu peço pra que não deixe carro na rua Não deixe carro na rua Vamos deixar na disciplina aí, não vai ter droga, não vai ter nada Só que a gente vai aqui de domingo A gente vai dar uns graus Se o morador tudo faz um abaixinado Pá, todo mundo tá ciente Que a gente conversou Que de segunda a sábado não vai acontecer nada Certo? Mas de domingo Das oito às duas da tarde A gente quer dar uns grauzinhos aqui Os moradores tá ciente Pá, tudo certinho Família Eu tenho certeza Que se na sua rua Você estiver dando uns graus E na rua agitais Um cara estiver fumando maconha Um cara estiver roubando Assaltando o celular de um maluco Quem que o policial vai parar? Quem que o policial vai Vai pesar nas ideias? Me fala, família Seja franco Você que tá dando uns graus Naquela ruim ali Que não passa ninguém Que você já até conversou com todos os moradores Ou o cara que tá fumando Fumando a droga dele O cara que tá querendo ou não Sei lá, velho Roubando o celular Não é eu que tô Que me falaram, família Eu já vi Situações assim E os caras embaçam, mano Os caras que dão uns graus, mano Tá ligado? Aí você para pra pensar Mano Que que o cara tá fazendo de errado? A rua Não tem movimento É uma rua sem circulação A moto Tá no nome dele Ele que comprou as peças Então se ele danificar as peças Se ele cair Na massa tanque Ou se ele ralar a placa Ele vai comprar outra Porque a lei é lei Foda-se Foda-se se você dá grau Foda-se se você não dá grau Se você quebrar a sua placa Você tem que andar com a placa certa Correto? Correto Agora Eu comprei essa moto Essa moto tá no meu nome Por que que eu não posso empenar essa moto? Num lugar livre Que nem essa rua aqui Todo santo dia que eu passo nessa rua Não tem movimento Porque essa rua é sem saída É rua de firma Se os caras colocassem uma barricada aqui Um exemplo, tá ligado, família? E desce uns graus, mano De domingo, velho Olha o meiotão Tá ligado, mano? Ia fazer mal a queima Agora eu vou te falar O meu ponto de vista Por que que o grau Não grau de rua Para de ser louco O grau assim Certinho, tá ligado? Não é liberado Posso resumir em uma palavra, família? Uma palavra só Dinheiro Ponto Esse é o foco, família Querendo ou não Infelizmente É a base de tudo Dinheiro O UFC É sangue pra caralho Pra um lado e pro outro Certo? Por que que os caras Por que que é liberado o UFC? Por que que gera dinheiro, mano? É uma indústria milionária, velho Tá ligado? Ah, futebol Por que que, mano? Por que que... Ah, tudo bem Tá na... Como que chama, mano? Tá no sangue do país, tá ligado? Tá na... Na cultura do nosso país Futebol Pra mim, tá ligado? Foda-se Não acompanho Não tenho time Pra quem me conhece Sabe que eu não tenho time Não acompanho Mas por que que tá na cultura Do nosso país? Por que que, mano? Lógico que é um exemplo Meio que... Extremo, né, mano? Não tem muita coisa a ver Mas por que Que os caras Foca tanto em futebol 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 E não dá a opção Pra outros esportes Dinheiro, mano A firma do Do futebol É milionária também, mano Os caras ganham dinheiro pra caralho, velho E eu não tô falando os caras A gente Os caras políticos, tá ligado? Os caras que realmente Podem mudar alguma coisa No nosso país Tá ligado? Mano É... Esse ano, mano E olha que eu fico nessa Nessa vida de grau, tá ligado? Esse ano, família Como é que eu vou resolver Uma resposta aqui No meu antigo tempo Já volto, família Voltando aqui, família Já deu pra vocês entenderem Mais ou menos Como que funciona Tá ligado? É... Queria ver, mano Se o grau de rua O grau de rua não, né? O grau Fosse liberado Mas se a gente tivesse Que dar uma cota pro governo Eita Caralho Toda vez que Nós fosse fazer um evento Sei lá, tá ligado? De alguma forma A gente tivesse que dar um dinheiro pro governo Como ninguém Ia embaçar na nossa Tá ligado? O grau ia ser a coisa mais Normal do mundo, cara Só que enquanto os caras não liberam Os caras que dão o grau Não vão parar de dar grau A verdade é essa Liberando ou não Sei lá Você dá grau, certo? Liberando ou não Você vai Liberando ou não Você vai continuar dando grau Não é verdade? Isso é uma verdade absoluta Só que, mano Se liberasse A gente ia ter mais recurso Pra fazer uma arte mais Mais certinha, velho Porque quando os caras se fogem Que nem teve acidente no mingo Acidente fatal O cara tava lá no fundo Do rodoanel, mano Quando tem acidente lá, velho Se moto já é difícil Pra entrar lá Imagina a ambulância, mano Eu fiquei pensando nisso, tá ligado? Eu falei, mano Se os caras de moto alta Já sofrem pra entrar lá, tá ligado? Os caras que tem as motos mais fortes E altas Já sofrem pra entrar lá Imagina uma ambulância, mano Tá ligado? Fica, mano Fica impossível Ter socorro O socorro chegar até lá Tá ligado, mano E Querendo ou não Esse esporte, mano É muito marginalizado Tá ligado, mano Quando Tem um acidente Que o cara tá Caiu de bicicleta O tratamento Que O pessoal tem Até a população tem É um, mano Agora fala É Teve um acidente Porque o cara tava caindo Dando grau Mano O tratamento é completamente diferente, mano Infelizmente É uma arte muito Marginalizada, tá ligado? É É um exemplo que eu sempre uso, mano Pra Confirmar a minha ideia, tá ligado? É o seguinte, família É O tiro esportivo, tá ligado? Você atirar Naqueles estandes de tiro Com qualquer Com qualquer calibre Com qualquer arma É permitido Certo? Certo Lógico que a arma tem que tá Dentro da Da lei Dentro das Especificações lá Tudo certinho Mas É permitido Você atirar Tudo certo, tá ligado? Só que agora Imagina um cara Com uma arma aqui Um cara que pratica essa arte Peinando aqui no meio da rua Ele coloca um alvo lá Naquela árvore lá Fica aqui Atirando Pau, 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 pau Você acha que não ia dar merda? Uma hora Não ia dar merda? Mesmo ele sendo treinado? Mesmo ele sendo profissional? Lógico que ia, mano Porque, mano O ser humano É suscetível a erros, cara A gente pode errar Entendeu? Não é porque você é profissional Não é porque você treina Todo santo dia Que você tem uma Sei lá Deus te dá uma coroa Que você nunca mais Vai errar na sua vida Não, mano A gente é suscetível a erros Certo? Da mesma forma, mano Que dá grau na rua, mano Não vai ser permitido Tá ligado? É um exemplo bem Bem simples, mano Eu acho que ilustra bem Tá ligado? Não há mal nenhum, mano Você ir no seu ambiente privado Dar uns grau com a rapaziada Assar uma carne Trocar ideia Como acontece nos eventos aí, mano Nos eventos é mais ou menos o quê? Um espaço fechado Que com muita luta Os caras conseguem Um aval da prefeitura E aí durante um dia A gente é liberado Para dar grau, mano Fica lá Fica a polícia na porta do evento Fazendo A segurança Porque 90% do pessoal É gente de bem Mesmo sendo uma arte Que teve fundamento na favela, mano Tem o pessoal que é de bem Mas infelizmente, mano Nos eventos Nos que eu fui esse ano Que eu comecei a ir nos eventos mais esse ano É droga Não é droguinha aqui Droguinha lá Os caras usam muita droga, mano Moto roubada Os caras vão na loucura De meu Deus da grau Os caras não sabem respeitar a vez dos outros É cara indo na contramão O cara querendo fazer o que não sabe Tá ligado? É uns bagulhos foda, família Que querendo ou não Esses bagulhos que acabam molhando, mano Esses próprios bagulhos que acabam molhando, mano Então se a gente Se a gente não tiver essa consciência, mano De que a arte é nossa Nós temos que fazer a diferença, família Os caras lá de cima não vão ver, não, mano Tá ligado? Vou começar a dar uns campos aqui, mano No aplicativo Espero que vocês tenham entendido Do meu ponto de vista E, mano Deixa sua opinião aí nos comentários Os comentários saem pra isso Comenta aí se você concorda com o meu ponto de vista Se você Fala assim, ah, foda-se Eu acho que o grau devia ter O grau devia ser liberado E Tô nem aí pra sua opinião Fala aí, mano Deixa seu ponto de vista, tá ligado? Que eu quero ouvir, mano Certo, família? É nóis Acompanha aí o próximo vídeo Que eu tô na missão aí De postar um vídeo por dia Não sei se eu vou conseguir, tá ligado? Mas eu tô me esforçando pra isso Certo, rapa? É nóis, família Certo, rapa? Certo, rapa? Certo, rapa? Certo, rapa?